Pessoal, então o nosso camarão já está limpinho. A gente vai dar uma temperadinha nele. Vamos colocar pimentinha do reino. Que dá muito certo com o camarão. E sal. Eu não coloco limão no camarão cru. Não solta muita água e não fica tão crocante. Vamos misturar. E vou mexer temperando por pelo menos uns 15 minutos. Aqui temos um tapu air. Tem farinha de trigo. A gente vai temperar essa farinha de trigo. Um pouco de páprica, eu sempre uso. É padrão aqui no canal. E a limpo. Se não tiver limpo, você tempera com alho picado o camarão. Junto com o sal e o abimento do reino que a gente temperou agora. Mas com alho em pó fica melhor. Isso aqui você acha muito na feira. Pitadinha de sal. Mistura. Aqui temos um ovo com duas colheres de água. Vamos bater. Até ficar bem misturadinho mesmo. Está pronto. Vamos fazer então que nem linha de montagem agora. A farinha de trigo temperada. O ovo batido. E eu estou usando a farinha panko. Mas você pode usar a farinha de rosca também. Fica tão bom quanto. Vamos pegar um tanto daquele camarão. Ó. Já pode pôr aqui no meio da farinha. Que no final tudo dá certo. Colocou uma tampa. Aí ó. Vamos ver como ficou. Aí ó. O camarão está empanadinho já. Ó. Olha só hein. Que facilidade hein. Feito isso. Pega um camarão. Pega aqui ó. Pelo rabinho. Segura pelo rabinho aqui ó. Passa na. No ovo. Escorre excesso. Vem aqui na panko ó. E é só. Dar aquela passadinha em volta ó. Tá pronto. É isso aqui ó. Vai separando. Empanei bastante dos camarões né. Deu mais ou menos o dobro disso aqui. É só para a gente fazer o vídeo aí. Para mostrar para vocês que a gente vai começar a fritar. Mas dá mais ou menos o dobro disso aqui. Olha o tá quente. Andei fritando alguns. Vamos fritar então. Mostrar para vocês ó. Certo. E é bem rápido tá. Vamos tirar. Papelzinho toalha. Olha como ele está bonito. Olha isso. Olha aí pessoal. Aqui está o nosso camarão. Olha. Bem bitelão mesmo. Eu só coloco o limão na hora que eu vou comer tá. E esse é o nosso camarão empanado aí ó.